Oi, se você tá vendo esse vídeo é porque provavelmente eu já fui embora. Bem, esse daí é meu quarto, ou pelo menos era. Minha cama onde eu dormia, que saudade eu vou sentir de você. Ah, esse daí é meu espelho. Eu lembro de todo dia que eu me arrumava aqui, pra ir pro colégio ou pra festa. Aquela festa. Eu lembro de tudo como se fosse ontem. E aí está ela, chorando. Ela foi com aquele mesmo vestido preto, quando a gente foi ao enterro do meu pai. O irônico é que agora ela tá usando esse vestido pra mim. Agora ela tá sozinha. Eu não queria que isso acontecesse, mãe. Eu achei que... Eu achei que nunca chegaria a minha vez. Agora eu tô aqui. Somente em suas memórias. Eu virei uma lembrança. Eu achei que nunca chegaria a minha vez. Eu achei que nunca chegaria a minha vez. Eu achei que nunca chegaria a minha vez. Tchau, tchau.